Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, estamos começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta sexta-feira. Eco 101 promete fazer alterações em cinco cruzamentos da BR-101 aqui em Linhares. O motociclista fica ferido em acidente da BR-101 próximo ao acesso ao bairro São José. Pacientes se assustam com abelhas em Marquise do Pronto Socorro, o infantil do HGL. Nós estamos na Semana Internacional de Prevenção a Problemas com a Tireoide. Confira uma entrevista com a médica endocrinologista Rafaela Norbim. Mais uma coluna de ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O trecho da BR-101 no perímetro urbano aqui de Linhares deve passar por mudanças nos próximos dias. Cinco cruzamentos ao longo dos 10 quilômetros de rodovia que cortam a cidade serão remodelados. As obras, segundo a Eco 101, começam no mês de julho. O perímetro urbano de Linhares é considerado pela Polícia Rodoviária Federal um dos trechos mais perigosos da BR-101. O índice de acidentes é elevado. E levando em conta essa estatística e o aumento da frota de carros na cidade, um projeto foi apresentado pelo Poder Executivo para que os trevos com rotatórias sejam reestruturados em linha reta. No total, cinco cruzamentos da BR-101 em Linhares vão sofrer mudanças nos próximos meses. A proposta é melhorar o trevo que liga os bairros Centro e Araçá, o que liga os bairros Conceição e Shell, o que liga os bairros BNH e Conceição, o que liga os bairros Lagoa do Meio e Três Barras e o trevo do bairro São José. Com certeza isso vai desafogar um pouco o trânsito, minimizando esse número de acidentes que tem ocorrido nesses trevos que passam aqui por dentro da nossa cidade. A empresa responsável pelas alterações em cinco trevos aqui do município de Linhares é a Eco 101, concessionária que administra a rodovia. O início das obras em três trevos, incluindo este daqui, que liga o bairro Araçá ao centro, está previsto para o início do mês de julho. A partir daí, a empresa responsável tem 90 dias para concluir as obras. A única garantia que nós temos da Eco 101 é a palavra. Então, eles estiveram reunidos com um grupo de pessoas aqui da cidade, com a própria prefeitura municipal de Linhares. Se não cumprir, nós vamos atrás novamente, vamos pedir novamente que eles venham assim, dar uma resposta para a nossa cidade. Nas ruas, a população é a favor do projeto de reestruturação dos trevos. Se for trevo reto, vai melhorar muito, porque aqui, na hora que curva aqui, caminhão pega, igual já morreu alguém ali no curvano, vai melhorar e muito. Eu acho que vai ser ótimo. Vai melhorar, porque a rotatória, às vezes, atrapalha. E se for uma coisa bem feita, bem sinalizada, vai melhorar. Pode melhorar. Se for em benefício dos motoristas e da população de Linhares, eu concordo. Tem que ser em benefício da população, não só de alguns. Tem que ser em geral, que sirva para todo mundo. Além da retirada das rotatórias, os cruzamentos vão ganhar semáforos inteligentes. Já nos pontos de ônibus, serão construídas baias para facilitar o embarque e desembarque de passageiros. Pois é, e só nesta sexta-feira, dois acidentes aconteceram nesse trecho da BR-101 na cidade. As vítimas sofreram ferimentos e estão no hospital. Um desses acidentes aconteceu no cruzamento de acesso ao bairro São José. Um motociclista bateu contra uma caminhonete Toyota Hilux e caiu. A gente vê as imagens aí enviadas por um telespectador. A colisão aconteceu por volta de uma e meia da tarde desta sexta-feira. O homem, ainda não identificado, foi socorrido pelo corpo de bombeiros, queixando-se de dores no abdômen e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares. A falta de semáforo neste trevo e a alta velocidade desenvolvida pelos veículos fazem do trecho um dos pontos mais perigosos da BR-101 aqui na cidade. Realmente algo precisa ser feito. E um susto para quem foi até o pronto-socorro infantil do Hospital Geral de Linhares nesta sexta-feira. Abelhas fizeram uma colmeia na marquise em frente à entrada do pronto-socorro e assustou pacientes. Quem precisa de atendimento no pronto-socorro infantil do Hospital Geral de Linhares precisa dividir espaço com as abelhas. Isso mesmo, com as abelhas. Uma colmeia se formou nesta sexta-feira no teto, logo na entrada por onde todos passam. Durante o tempo em que a nossa equipe de reportagem ficou no local, o susto era constante. O susto maior foi para Leonardo, já que a sua filha, a pequena Alice, é alérgica à picada de abelha. Já tomou picada, já tivemos que vir no hospital, então acho que eles têm que tomar providência rápido, né? Para resolver essa situação. Segundo o José, que aguardava por atendimento, as abelhas tomaram conta do teto por volta do meio-dia desta sexta-feira e que funcionários do hospital já haviam sido avisados. O pessoal aí dentro, chamaram o corpo de bombeiro, teve até uma pessoa do corpo de bombeiro aí, olhou, só que também falou que não oferecia risco nenhum, só se mexesse e tal. Mas não fizeram nada para atirar daí, não. Eu acho que eles estão esperando que algo de ruim aconteça, para depois vir resolver. Eles parecem que não tem juízo. Um monte de criança aqui dentro, com chame de abelha. Pois é, a Prefeitura não respondeu ao nosso questionamento sobre esse problema. A informação é de que a colmeia continua no local. Toda sexta-feira é dia da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Então vamos ver. O cérebro muda de acordo com as experiências vivenciadas e a forma como é usado. Assim como quando eu exercito o meu corpo e obtenho uma série de benefícios e altero a regulação de uma série de processos bioquímicos, Quando exercito o meu cérebro, eu altero todo o seu funcionamento, seu suprimento de sangue e de energia e a força de suas operações. A descoberta de compostos químicos que atuam sobre os neurotransmissores, ligados à memória e à concentração e até à pílula da inteligência, são linhas de tratamento. Mas não se sabe ao certo qual é o efeito colateral desses medicamentos. Por isso, procure seu médico, só ele pode dizer. Na linha das terapias alternativas, tem muita gente escolhendo manter e desenvolver o desempenho do cérebro, trabalhando sério, nino duro, com atividades novas, variadas e desafiadoras, em casa ou frequentando academias de ginástica cerebral, que reúnem ferramentas milenares e também modernas, moderníssimas, para criar e fortalecer conexões neurais de forma saudável. A ginástica cerebral não é uma ciência, é uma forma de melhorar o funcionamento do cérebro, dando mais potência e sem efeito colateral nenhum. Olha que espetáculo! Realizar atividades desafiadoras de forma divertida e em grupo pode ser o remédio que você esteja precisando para transformar sua vida. Treine seu cérebro e vá mais longe. Obrigado, Maria Olímpia, e até a próxima sexta-feira em mais uma coluna ginástica cerebral. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a região. A previsão é de que o sábado seja com muitas nuvens, mas sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 17 e 28 graus. Em Colatina, elas oscilam entre 15 e 31. Em São Mateus, a mínima será de 19 e a máxima 30 graus. Já em Vitória, a mínima será de 19 e a máxima 28 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, quadrilha presa em Linhares após roubar veículo em Vila Valério. Nós já voltamos. A polícia está investigando a ação coordenada de uma quadrilha de roubos de carros aqui na região. Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, três pessoas foram presas em Linhares após roubar uma caminhonete em Vila Valério. A suspeita de que o veículo seria levado para a Bahia. A reportagem é de Oséias Farias. Os três jovens acusados de roubar este veículo Hilux entre Soretama e Vila Valério ainda estão na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Como hoje é considerado ponto facultativo, também na segurança do Estado, o delegado responsável pelas investigações ainda tomará depoimentos dos envolvidos. O carro foi roubado em Vila Valério e a fuga aconteceu por estradas de Soretama, até chegar a BR-101 em Linhares. Depois do contato da polícia de Vila Valério com a PM de Soretama, um cerco foi montado e a prisão aconteceu no quilômetro 144, já em Linhares. Durval Lucas Neves, de camisa preta, 19 anos. Rogério de Oliveira Santos, esse que aparece de camisa verde, 24 anos. E Deusimar de Jesus, de camiseta vermelha, de 28 anos, ainda fizeram um homem refém no momento do assalto. A polícia encontrou com eles uma pistola calibre .40 e um revólver .38, munições e toucas ninjas. Para os PMs, um integrante do grupo ainda conseguiu fugir, porque dava cobertura. Mas a vida de crimes dos três pode ter chegado ao fim. Na Delegacia Patrimonial, os investigadores suspeitam que, além do roubo da Hilux, o mesmo grupo pode ter agido também num outro roubo, de um caminhão de cerveja em Soretama e também contra uma distribuidora em Rio Bananal. Para o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, a suspeita de grupos organizados em roubos de carros na região faz parte das principais linhas de investigação. Bom, referente a veículo, nós temos já a identificação de alguns autores que estão praticando devido ao modus operandi. E da prática de um dos furtos, o furto foi o roubo, os de arma, nós já identificamos o autor pelas filmagens e também pelos modus operandi. Nós já estamos fazendo os procedimentos cabíveis da pedido de prisão. As investigações já os identificamos e estamos fazendo o pedido de prisão. Estamos fazendo o trabalho em conjunto também com outro município que está sofrendo a mesma demanda, que é o furto de veículo. Pela característica dos veículos, pelo modus operandi, já identificamos os autores. Fazem parte da mesma família. Então, tanto esse município quanto nós já estamos pedindo a prisão dele. E uma tartaruga foi encontrada morta na praia entre Pontal do Ipiranga e Barra Seca nesta sexta-feira. A foto foi enviada para a nossa redação por um telespectador. Nós tentamos falar com o responsável pela base do projeto Tamar em Povoação, que é quem cuida desta área, mas as nossas ligações não foram atendidas. Confira como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 426 a saca. Arábica 7, R$ 372. Conilon tipo 7, fechou a semana valendo R$ 370 a saca. O incômodo de ter bois e vacas perambulando pelas ruas continua tirando o sossego de quem mora nos bairros Três Barras e Jardim Laguna. Nós já mostramos essa situação várias vezes aqui no C Notícias. Bom, esses flagrantes de hoje foram feitos durante a semana nos dois bairros. Nas proximidades do bairro Jardim Laguna, existe uma área que pertence ao governo do estado e que é usada como pastagem pelo dono de alguns desses animais. O rebanho acaba invadindo as ruas e provocando muita sujeira e risco de acidentes. Já no bairro Três Barras, a situação é a mesma. O gado de uma fazenda vizinha acaba usando os terrenos do bairro como extensão do pasto. Até um canteiro em frente ao fórum da cidade virou pastagem. De acordo com a Prefeitura de Linhares, o Ministério Público já acionou os proprietários desses animais para que tomem providências e evitem que eles fiquem nas ruas. Esse problema é antigo, hein? Agora a gente confere as informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes! Muito bem, o que temos para o final de semana? O que mais chama a atenção aqui na região? A prioridade aqui do nosso esporte dentro da TV Sim. Olha, Linhares no campeonato estadual, categorias de base sub-20. O Linhares vem de uma vitória sobre o São Mateus, hein? 1 a 0, o que mantém as suas chances de classificação para a fase decisiva. O gol foi do Matheus Eduardo, 35 do segundo tempo e foi no vereadão desta última quinta-feira. Agora Linhares no campeonato estadual, categorias de base sub-15, é finalíssima. Porto Vitória e Linhares vai ser no estádio Kleber Andrade neste sábado, dia 28, às 17 horas. A bomba na semana que passou foi a saída de Afonsinho e o Arley, do comando técnico, do sub-17 e do sub-20. Caçapava é o técnico interino, ex-jogador do Industrial e do América. E meu colega lá no Santos, bairro da Conceição, hein? Preparativos para a Copa América 2016 no giro pelo Brasil. O Brasil joga contra o Panamá, só que não é aqui no Brasil, não. É em Denver, nos Estados Unidos, neste domingo. O jogo vai ser às 22h30. Depois, no dia 4 de junho, o Brasil estreia na Copa América contra o Equador. Apesar dos pesares, vamos torcer. Minha gente, nós estamos na Semana Internacional da Tireoide, uma glândula que exerce uma importante função em nosso organismo, né? Perda de peso, cansaço excessivo, podem ser sinal de que algo está errado com a nossa tireoide. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, está conosco aqui de volta a médica endocrinologista, a doutora Rafaela Norbim Barcelos. Tudo bem, doutora Rafaela? Muito joia. Uma boa tarde. Pois é, doutora Rafaela, uma glândula realmente muito importante que a gente é preciso, assim, estar atento aos sinais que ela apresenta, né? Exato. Glândula, na verdade, é um órgão, qualquer órgão que produz hormônio, que tem ação à distância em outros órgãos. E a endocrinologia é a especialidade que estuda. E na nossa especialidade, nessa endocrinologia, fala-se muito da tireoide, porque ela é a glândula que mais costuma realmente, por alterações, assim, pela conformação genética dela, a ter mais problemas. Então, por isso é tão temida. Pois é. Agora, em linhas gerais, qual o real papel que a tireoide exerce em nosso corpo? Certo. Primordial, assim. A glândula tireoide, ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, que funcionam para o nosso corpo como a gasolina para um automóvel. Para funcionar, precisa, né? Então, assim, o excesso de combustível é um problema, a falta dele também. Fora alterações de funcionamento, essa glândula, ela também pode ter problemas com relação ao formato, como os nódulos, até o câncer. Entendi. Agora, no nosso corpo, no nosso organismo, que alterações, né, ela pode apresentar ao longo da vida? Certo. Vai depender do problema, assim, ah, ela está trabalhando, funcionando menos. Então, nós temos o hipotireoidismo. Então, assim, apesar de serem sintomas muito comuns no dia a dia, principalmente da mulher, pós-menopausa, mas, assim, são sintomas dessa doença, como cansaço excessivo, sonolência, queda de cabelo, unhas quebradiças, o intestino mais preguiçoso, mas veja, isso são sintomas muito comuns. Então, muitas vezes, assim, a pessoa tem que falar, nossa, então eu tenho um problema na tireoide. Não necessariamente. É. Então, é importante, sim. Pode confundir com outros problemas. Exato. E o excesso do funcionamento, até o ganho de peso, né, que as pessoas fazem muita associação, com o hipotireoidismo, mas isso só ocorre quando não tratado. Pois é, isso não é desculpa, né, Valencia? Não. Está acima do peso, é problema da tireoide. Exato. Vale, sim, né, se tiver uma dificuldade maior, a avaliação por um médico, mas, via de regra, se estiver bem tratado, tem o problema, mas está tratado e não justifica. E o excesso de funcionamento da tireoide pode levar a arritmia cardíaca, ataque cardíaco, né, aceleração, aumento da pressão arterial, perda de peso, irritabilidade. Aí já é o efeito oposto com relação ao peso. Exato, é o excesso do combustível. Entendi. Aí a real diferença entre hipo e hipertireoidismo, né? Correto. O hipotireoidismo é quando ela não funciona de modo adequado. Está bem devagarinho. Exato. Está faltando combustível. É aquele carro que eu falo, tem que descer a ladeira. Exato, só funciona se descer a ladeira. Entendi. E o hipertireoidismo é quando ela funciona em excesso. Tá certo. Agora, a senhora falou com relação às mulheres, os homens também sofrem desses problemas. Sim, é uma doença muito mais comum em mulheres a partir dos 40, 50 anos. Mas ela pode acometer desde o recém-nascido, aquele teste do pezinho que se faz até o quinto dia, e por volta do quinto dia de vida, que é o hipotireoidismo congênito, e também os homens, apesar de menos comum. Então, assim, caso você estivesse vivendo a tua vida, assim, esteja vivendo, né? Muito bem, obrigado. E, de repente, tem algo muito abrupto, algo que vai acontecendo estranho. Está muito diferente ali. Exato. Vale a avaliação, independente do sexo e da idade. Entendi. Agora, caso não seja tratado, eu imagino que a senhora sempre fala isso, que o diagnóstico, ele é sempre importante, o diagnóstico precoce. O que pode acarretar isso no futuro? Pensando no hipotireoidismo. Pode chegar até o coma. Vamos pensar novamente no carro sem combustível. Ele para, né? Uma hora ele para. Então, o paciente tem hipotireoidismo importante, já avançado, um idoso, ou ainda que não seja um idoso, mas, em geral, os idosos ou crianças, pega uma pneumonia, uma infecção urinária mais importante, não tem energia para combater essa infecção. Então, pode chegar a um grau mais extremo. E o hipertireoidismo, que a gente chama de crise tirotóxica, pode ter uma hipertermia, assim, uma elevação muito importante da temperatura corporal, surto psicótico, problemas cardíacos graves, até falência cardíaca, então, assim, a falta do tratamento adequado realmente é grave. Eu falo sempre, assim, que as pessoas temem muito a tireoide. E não precisamos temer. Tem cura, tem jeito. Tem controle. É um controle, assim, muito simples na mão do especialista. É fácil de controlar, de cuidar. Mas, realmente, a falta do diagnóstico e do tratamento podem ser potencialmente muito graves. Há fatores hereditários relacionados a esse problema também? Sim, o hipo e o hipertireoidismo, na maior parte das vezes, tem um caráter genético associado. Por isso, a maior ocorrência, né, em mulheres. Porque é uma doença autoimune. É o nosso organismo que sofre um curto circuito. Ele começa, ao invés de nos proteger, ah, eu tenho infecção viral. Ao invés de ocorrer, né, a proteção só para matar esse vírus, ele pode atacar a tireoide. E nisso, destruindo essa glândula, ela passa a não conseguir produzir os hormônios de modo adequado, que seria o hipotireoidismo, ou quando gruda na tireoide e tem excesso de produção, que é o hipertireoidismo. E as mulheres têm maior predisposição a doenças autoimunes. Bom, então, nesses casos, procurar o médico o mais rápido possível, né? Sim, em frente à suspeita, vale, sim, uma avaliação. Bom tirar dúvida logo quanto antes, né? Tá certo. Agora, a alimentação, ela também tem alguma influência, tanto para o bem quanto para o mal, nesses casos, hein? Sim, uma vez dado o diagnóstico, a gente não deve tentar tratar com a alimentação. Então, assim, sabe-se que tem o hipotireoidismo, sabe-se que tem o hipertireoidismo, nada de tratar com a alimentação. Eu digo de maneira preventiva. Exato, mas assim, uma dieta rica em iodo, e assim, há algumas décadas, foi determinado, né, pelo Ministério da Saúde, que o sal passasse a ser iodado. Porque antigamente, via-se muito, né, principalmente nas áreas centrais do Brasil, os papos, né, aquelas pessoas com pescoção. E aí foi obrigada a iodar. Só que hoje a gente come muito sal. Então, tem o excesso, gera problema na tiroide. Outra coisa também, o excesso de ingesta de soja, em qualquer faixa etária. Mas assim, mulheres de idade fértil e crianças, cujos problemas associados à tiroide podem ter sequelas, né, mais graves, sem consequências maiores, é importante. E o que a gente estava conversando, né, ainda há pouco, antes de começarmos aqui a entrevista, é sobre o bisfenol A, que é uma substância liberada pelo plástico, tanto é que hoje na chupeta, na mamadeira, os produtos no Brasil, que as crianças usam mais, é proibido ter essa substância. Entendi. Que são oriundas do plástico. Olha só. E também interferem na tiroide. A condicionar o alimento, por exemplo, na geladeira com esse tipo de utensílio, é bom evitar? Sim, seja. É bom evitar. Tanto com o PVCzinho que a gente coloca, seja na vasilinha de plástico, e fica ainda pior quando você aquece ou quando você congela. Olha só. A condicionar na geladeira... O microondes, o microondes? Exato. Se levarmos ao congelador, ao freezer, ou ao microondes, fica ainda pior, porque essa substância é mais liberada do plástico pro alimento. Libera a microalimento e fatalmente a pessoa. E aí, como a gente começou, né, o quadro falando sobre glândula, todas as glândulas podem ser afetadas, não só a tiroide. Criando os controles. Exato. Os ovários. Olha só. Então, assim, aumentando o risco de câncer. O ideal seria utilizar utensílios de vidro, imagino. Vidro. Vidro. Vidro e cerâmina. Principalmente vidro. Bom, agora, quais os sinais a serem observados? O senhor já mencionou vários aí, mas assim, pra ficar de maneira bem, bem clara, né? Ah, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo nas duas situações, no hiper e no hipotiroidismo. Então, vamos falar assim de modo geral. Alterações dos batimentos cardíacos, alterações súbitas da pressão arterial, começar a ter queda de cabelo, alteração do sono, do humor, alterações inexplicáveis do peso. Às vezes, você começa a emagrecer e começa a ficar muito feliz. Nossa, eu tô ficando tão bem, sempre tive dificuldade, mas não tá fazendo dieta? Procura um especialista, vale a pena. Ou então, começou a evacuar muito, começou a ir muitas vezes ao banheiro. Esses são indícios que vale estar atento pra fazer uma emagreção. Ou o inverso também, engordar muito rapidamente. Exato. Oscilações, tanto pra mais ou pra menos desses órgãos. Perfeito. Doutora Rafaela Norbin, muito obrigado pela presença. Barcelos, né? Médica, endocrinologista, de volta aqui, tratando de um tema muito importante também. Obrigado pela presença, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Claro, você pode sugerir assuntos aqui pro nosso telejornal, o WhatsApp. O número está aí no seu televisor. 998506060. O e-mail é pautalinhares.com. Esta entrevista, os nossos vídeos e reportagens. Todo o nosso conteúdo nas redes sociais. No facebook.com.br, TV Sim Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Um bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.